Amigas, hoje vamos fazer uma receita deliciosa. Vamos fazer umas hambúrgueres de tofu. São muito macias, muito gostosas, fáceis e rápidas. Olha, vou mostrar a vocês os ingredientes todos. Aqui eu tenho uma caixinha de tofu, cortadinha em pedaços, que eu vou processar ali no processo doce. Uma caixinha de tofu orgânico. Aqui tenho uma cebola bem grande, picada, cebolinho verde picado, salsinha picada, sal, pimenta e gengibre, caso queiram pôr. Aqui tem uma colher bem generosa de alho picado, orégano e leu em pó, se gostarem. Aqui tem uma farinha. Eu vou ver de quanta farinha é necessária para fazer a massa no ponto. E aqui tem uma colher de sopa generosa de maionese vegana. Eu vou agora processar ali no procedur, no procedur aqui o nosso tofu. não precisa processar muito. É só para ficar um pouquinho desfeito. É bom processar, que é para não ficar ao pês com muito grimo. Essas hambúrgueres são deliciosas. Para quem é vegano, quem é vegetariano, não tem nada animal. façam que vocês vão gostar. São muito fáceis e muito rápidas. Agora vamos colocar aqui dentro dessa tigela, para adicionar os ingredientes todos. para depois nós confeccionar a nossa receita. Com tofu nós fazemos receitas deliciosas. aqui temos já o nosso tofu feito, comemos três. Agora adiciono a cebola, o cebolinho zero. o maionese. o maionese. o maionese. açúcar, o maionese. a salsa. a salsa. se alguns ingredientes que vocês não gostem que eu mencionei aqui, quem não quiserem usar, não pode não, não usem. Envolvemos aqui tudo muito bem a cebola e a estes ingredientes que nós acrescentamos. Agora vou pôr os temperos, o sal, o gengibre e a pimenta. O alho, o orégano e o leurempop. Como veem fica macio, porque o tofu é macio muito. Vão ficar deliciosas e rápidas, simples, fáceis e saudáveis. Agora vamos adicionar a farinha. Vou usar uma colher de sopa para ver quanta medida é de farinha. Uma, duas e três. Por enquanto vamos ver quantas colheres de sopa levam de farinha. Vamos adicionando os puros conforme a gente vira massa. Vamos ver sempre se a massa está homogénea e se ela está no ponto. Para não ter o problema de elas se desmancharam quando nós formos formar as hambúrgueres. Vou adicionar, portanto eu já pus aqui acho que três ou quatro de farinha. Vai mais uma. Pode ser quem é intolerante ao glúten pode pôr farinha sem glúten. Quem não tem problemas com o glúten pode usar a farinha normal. As nossas hambúrgueres têm que ficar macias e saborosas. O tofu faz maravilhas de receitas. Por ultimo adiciono mais uma colher. Pronto. Já adicionei e já estamos a ficar no nosso ponto certo. Prova-se a ver se estão boas de sal. Como eu já disse o segredo dos nossos cozinhados é provar a comida para ver se está boa de sal. Estão ótimas. Se quiserem podem fritar mas eu prefiro as salas porque é mais saudável. Faça amigas que vocês vão amar vão gostar é muito saborosa. O tofu além de ser o tofu tem proteína e é muito boa. Eu utilizei tofu orgânico porque é melhor utilizar o tofu orgânico por causa que é mais saudável. E agora vamos para as nossas moldar as nossas hambúrgueres. Eu tenho um tabuleiro aqui com uma folha com um papel de cristal. Vou untar se não tem este spray podem untar com manteiga, óleo, azeite, o que vocês preferiram melhor. E agora vamos fazer as nossas hambúrgueres. Está a primeira. E vocês vão estar na temperatura do fornei no vosso país. Outra hambúrguer. Eu vou moldá-las todas, vou colocar ali no forno e quando estiverem prontas eu volto e mostro até já. Olha amigas, aqui estão as nossas hambúrgueres todas moldadas. Deu para 14 hambúrgueres. E agora já moldei-las todas. E vou agora levar ali ao forno que já está quente para assar. E depois eu volto aqui para mostrar como ficaram as nossas hambúrgueres. Lembrando que adicionei aqui duas colheres de sopa de pão de rosca, farinha pão de rosca, para dar um sabor e um toque especial nelas. 2 colheres de sopa bem generosas de pão de rosca. Farinha de rosca em português de Portugal chamamos pão ralado. Até já e eu vou fazer volta a mostrar. Amigas, olha estou de volta com as minhas hambúrgueres. Elas já estão prontas. Ficaram boas. Está na sua cor bonita. Deliciosas. Espero que façam. Que gostem. Se não é inscrito ou está chegando ao meu canal agora. Inscreva-se. Ponha o like. Ativem o sininho. Para terem mais receitas. Façam essas hambúrgueres que são deliciosas. Um beijinho. Tchau. Tchau.